Roma. Inicialmente, Roma foi uma cidade-estado que existia na Itália, recebeu influências culturais dos gregos e dos etruscos. Aos poucos, a cidade foi construindo um gigantesco império que dominou o Egito e um pedaço do norte da África, Oriente Médio e grande parte da Europa Ocidental, incluindo a França, a Gália e a Bretanha. Inicialmente, Roma era um reino e depois tornou-se uma república em que os senadores da nobreza tinham bastante poder. O general Júlio César obteve grandes vitórias militares e acumulou muito poder. Foi assassinado pelos senadores, que temiam o fim da república, mas pouco depois, com o general Otávio Augusto, Roma passou a ser governada por imperadores. A cultura romana. Os romanos receberam forte influência da cultura grega. Até os deuses eram praticamente os mesmos, embora tivessem outros nomes. A cultura ocidental contemporânea deve muito à cultura romana. O idioma dos romanos, o latim, deu origem às línguas latinas, neolatinas, como italiano, espanhol, português, romeno e francês. As leis dos países de hoje são inspiradas nas ideias do direito romano. Havia também os legionários romanos e o crucifixo medieval. O cristianismo foi uma importante religião que nasceu dentro do Império Romano. O cristianismo surgiu na Palestina, onde havia o povo judeu dominado pelos romanos. No Antigo Testamento, que é o livro sagrado dos judeus, existem profecias que falam da vida do Messias para salvar a humanidade. Para os judeus, esse Messias ainda não veio já para os cristãos, já veio como o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, que era judeu de nascimento, pregava a harmonia e a paz entre todos os homens de boa vontade, ao mesmo tempo que era contrário a qualquer forma de escravidão. Depois que Cristo foi crucificado, os discípulos começaram a divulgar sua mensagem. Seus ensinamentos estão no Novo Testamento, a parte final da Bíblia dos cristãos, escrita pelos primeiros discípulos. No começo, o cristianismo foi adotado pelos pobres, por isso os cristãos foram tão perseguidos pelos romanos. Aos poucos, as classes altas adotaram essa religião. O imperador romano, Constantino, se converteu ao cristianismo em 331 e mais tarde, em 391, o imperador Teodos proibiu outras crenças. Assim, o cristianismo foi promovido à religião oficial do Império Romano. O bispo de Roma, o mais importante de todos, tornou-se o Papa. A queda de Roma, os bárbaros povos que não faziam parte do Império, vindos da Europa e da Ásia, em paz ou através da guerra, ocuparam vastas regiões do Império. Em 476, Roma foi tomada e saqueada, era o fim oficial do Império Romano do Ocidente. No seu lugar, apareceram inúmeros reinos bárbaros que não duraram muito tempo. Começava uma nova etapa na história europeia, a Idade Média. O guerreiro bárbaro, o islamismo. No deserto da Arábia, no século VII d.C., surgiu o islamismo, uma das mais importantes religiões do mundo. Seu iniciador foi Mohamed, ou Maomé. Os muçulmanos, adeptos do islamismo, dizem que só há um Deus, que é Allah e Mohamed, o seu profeta, o seu mensageiro, Maomé e os seus seguidores. O livro sagrado muçulmano é o Alcorão, que revela influências do judaísmo e do cristianismo. A partir do século VIII, os árabes muçulmanos deram partida para a Jihad, a Guerra Santa, para espalhar o islamismo. Construíram um grande império que englobava o Oriente Médio, o norte da África e um bom pedaço da Península Ibérica, Portugal e Espanha. Estamos na mesquita islâmica, a cultura muçulmana, a vida intelectual, muito desenvolvida no império árabe muçulmano. Os sábios estudavam obras gregas e romanas antigas e aprenderam com os indianos e os chineses. Os europeus medievais, por sua vez, aprenderam bastante com os árabes. A bússola, a pólvora, os algarismos arábicos, 1, 2, 3, e o índo, com o zero depois, o índo arábico. E os instrumentos de navegação foram algumas das coisas notáveis que os árabes apresentaram aos europeus da Idade Média. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like ou não, dá um dislike. Até a próxima.